Voando lentos e antiquados biplanos, um grupo de mulheres enfrentou o medo e a escuridão nas gélidas noites soviéticas transformando-se num terror invisível para os seus inimigos, que as chamavam de bruxas da noite Você é fã das aviadoras soviéticas na Segunda Guerra Mundial? Então dá um pulo lá na nossa loja e confere a nossa estampa do Ilyushin L2 Sturmovik O Sturmovik foi uma aeronave de ataque ao solo que tocou o terror nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial e se tornou a aeronave militar mais produzida da história A nossa estampa do Sturmovik é recheada de detalhes e informações que vão agradar até o mais hardcore dos fãs da aeronave Então acessa a nossa loja em saladeguerra.com.br e garanta a sua O gigantesco esforço de guerra soviético contra o Terceiro Reich envolveu sangue de milhões de soldados dentre os quais estavam centenas de milhares de mulheres E um grupo especial delas destacou-se com louvor no combate aéreo No começo da manhã do domingo, 22 de junho de 1941, um ambiente caótico podia ser sentido nos corredores do Comissariado Popular de Defesa em Moscou As confusas comunicações vindas da fronteira oeste do país inundavam a rede telegráfica do edifício apontando informações desencontradas e truncadas Mas uma coisa era certa A Alemanha havia invadido a União Soviética Entre as centenas de oficiais que acorriam naquele momento para o Departamento de Aviação estava uma tenente sênior de 29 anos de idade Aquela época já uma figura famosa em seu país Marina Mikhailovna Raskova Em 1933, Raskova havia sido a primeira mulher na União Soviética a ser certificada como navegadora aérea e no ano seguinte, tornou-se a primeira mulher a lecionar na prestigiada Academia Aeronáutica de Zhukovsky em Moscou Uma aviadora precursora e talentosa Em 24 de setembro de 1938, ela integrou, junto com Polina Uzipenka e Valentina Gresodobova a tripulação de um bombardeiro Ilyushin DB2 modificado, batizado de Rodina com o qual decolou de Moscou num desbravador voo sem escalas até Konsomolsk a 6.640 quilômetros de distância no extremo oriente soviético Os resultados do voo foram propagandeados por todo o país e em 2 de novembro, Uzipenka, Gresodobova e Raskova se tornaram as três primeiras mulheres a serem agraciadas com a Estrela Dourada de Heroína da União Soviética as únicas a receber tal honraria antes da Segunda Guerra Mundial Agora, alçada à fama e a uma posição no alto comando Raskova circulava entre os mais exclusivos círculos de poder em Moscou tratando diretamente e inclusive com Josef Stalin As forças armadas soviéticas não apresentavam qualquer impedimento formal para o ingresso de mulheres em suas fileiras e muitas delas já serviam de forma isolada desde os anos 30 e com o início da guerra, milhares de outras rapidamente foram aceitas em unidades de combate mas nenhuma organização militar exclusivamente feminina ainda existia na União Soviética Apesar da permissão formal de Moscou, Raskova percebeu que o alistamento de mulheres era dificultado pelos recrutadores locais frustrando milhares de jovens desejosas de se juntar ao esforço de guerra Este fato era especialmente verificado nos quadros da Força Aérea que fazia desistir pela longa espera às candidatas, mesmo que já qualificadas em escolas de voo Ela então usou de sua posição privilegiada e influência direta com Stalin para defender a criação de unidades aéreas de combate inteiramente femininas e em 8 de setembro fez um discurso público suplicando para que aviadoras fossem autorizadas a combater Stalin foi convencido e em 8 de outubro daquele ano publicou a Ordem 99 que autorizava a criação do inteiramente feminino centésimo vigésimo segundo corpo aéreo composto por três regimentos de diferentes especialidades O quingentésimo octagésimo sexto regimento de aviação de caça comandado pela capitão Tamara Casalinova seria equipado com o caça Yakovlev Yak-1 sendo o primeiro a entrar em combate em 16 de abril de 1942 O quingentésimo octagésimo sétimo regimento de bombardeio comandado pela própria Marina Raskova equipado com o novíssimo bimotor Petlyakov P-2 considerado o melhor bombardeiro soviético de sua época E o quingentésimo octagésimo oitavo regimento de bombardeio noturno comandado pela capitão Yevdokya Berchanskaya que acabou sendo o menos favorecido dos três e equipado com o lento e frágil biplano Polikarpov P-2 Em produção desde 1929, o Polikarpov P-2 era um biplano de madeira e tela com dois lugares concebido originalmente como treinador básico de novos pilotos da Força Aérea Soviética Mas sua robustez e extrema facilidade nos controles de voo rapidamente o transformaram num popular modelo civil equipando escolas de voo por todo o país e tornando-se uma visão comum ao borrifar defensores sobre as vastas áreas agrícolas da Ucrânia Nos primeiros dias da invasão alemã, a Vojana Vajdushnysil, a Força Aérea Soviética foi duramente castigada, tendo 5 mil das suas aeronaves destruídas no ar e no solo somente na primeira semana de combate O caos resultante fez com que modelos totalmente ultrapassados, como o próprio PO-2, fossem utilizados em missões na linha de frente e o biplano acabou atuando como aeronave de reconhecimento e como bombardeiro improvisado de curto alcance Seu inesperado bom resultado nesta última função fez com que seu criador, o engenheiro Nikolai Polikarpov projetasse pessoalmente uma versão de bombardeio do seu antigo biplano que se tornou capaz de levar até 350 quilos de bombas presas em suportes ao longo da asa inferior e esta seria a montaria do novo regimento feminino de bombardeio noturno A partir de outubro de 1941, voluntárias de toda a União Soviética aceitas no recrutamento foram enviadas para Engels uma cidade às margens do rio Volga de frente a Saratov, cerca de 400 quilômetros ao norte de Stalingrado A base aérea de Engels, construída em 1930, era um grande centro de treinamento da aviação militar e a própria Marina Raskova estava lá para receber suas novas pupilas As jovens, cuja idade variava entre 17 a 26 anos, enfrentaram a rigidez do treinamento militar soviético desde o primeiro dia Seu cabelo foi cortado e elas receberam botas grandes e uniformes largos feitos para homens visto que o Exército Vermelho ainda não dispunha de um modelo de uniforme feminino Além das pilotas e navegadoras, foram treinadas também mecânicas e técnicas de diversas naturezas para integrar os regimentos femininos Além de enfrentar as dificuldades logísticas daqueles meses, os piores para o esforço de guerra soviético As garotas tiveram também que suportar o desprezo nutrido por grande parte dos homens que dividiam com elas a base aérea e mesmo do alto comando Na visão destes, era um desperdício de recursos treinar mulheres para o combate numa época tão complicada para o país Mesmo após a conclusão do treinamento em 23 de maio de 1942 e seu envio para a linha de frente como parte da 28ª Divisão de Bombardeio Noturno As 115 mulheres do regimento continuaram a passar pela discriminação vinda dos colegas de farda Tal situação foi relatada pelo general Konstantin Vershinin, comandante do 4º Exército Aéreo Após uma conversa com o comandante da 12ª 18ª Divisão, o coronel Dmitry Popov Popov me ligou consternado e disse Eu recebi 112 garotinhas aqui, o que eu devo fazer com elas? Elas não são garotinhas, Dmitry, são aviadoras treinadas, eu respondi E assim como todo mundo, elas vão lutar contra o inimigo Apenas não as mande diretamente para o meio do furacão Deixe que se familiarizem com a linha de frente e coloque-as gradualmente em operação No começo de junho, após acompanhar as aviadoras em sua intensa preparação para entrar em combate O coronel Popov novamente ligou para o general Vershinin Hoje eu tive uma reunião com a capitão Bershanskaya Camarada comandante, sabe o que ela me disse? Que elas irão trabalhar para se tornar um dos melhores regimentos da força Está vendo, Dmitry? E você as chamou de garotinhas Elas vão lhe mostrar o que as mulheres soviéticas são capazes de fazer A noite de 12 de junho foi marcada como a data do batismo de fogo do regimento E Popov estava lá para acompanhar a primeira decolagem A primeira das três aeronaves seria pilotada pela própria comandante Bershanskaya Que seria acompanhada pelas tenentes Serafima Amossova e Lyubov Volkovskaya No meio da escuridão e diante dos olhos esperançosos das colegas Os três frágeis biplanos decolaram com sua carga de bombas para atacar posições alemãs em Snijny No extremo leste da Ucrânia Voando a cerca de 100 km por hora e a 2.000 metros de altitude As seis garotas sentiam o frio cortante da noite em suas cabines abertas Totalmente desprovidas de armamento defensivo A não ser as pistolas Tokarev que cada uma carregava As navegadoras haviam memorizado as etapas do voo Plotando-as com lápis em seus precários mapas e passando-as coordenadas para as pilotas Na liderança da formação, Bershanskaya identificou o alvo visualmente E iniciou um leve mergulho para atacar Detectadas pelos alemães, as aviadoras viram a artilharia antiaérea inimiga explodir ao seu redor Mas continuaram concentradas na missão Bershanskaya despejou suas bombas a 600 metros Sendo seguida de perto por Amossova Contudo, o terceiro biplano, pilotado por Olkovskaya Que tinha como sua navegadora a aspirante Vera Tarassova Foi atingido em cheio, incendiando-se e chocando-se contra o chão Naquela noite, o regimento teve seu primeiro sucesso E lamentou suas primeiras perdas Nos meses seguintes, enquanto o exército recuava ante a ofensiva do grupo de exército sul da Wehrmacht na direção do Cáucaso O regimento continuou castigando as vanguardas alemãs Sempre posicionadas em aeródromos muito próximos da linha de frente Em voos curtos de apenas 15 minutos, elas já se encontravam sobre seus alvos O que possibilitava que voassem múltiplas missões por noite Com algumas aviadoras chegando a voar 10 missões numa única noite Com o tempo, as aviadoras desenvolveram uma técnica especial para diminuir sua detecção e aumentar sua permanência sobre o alvo Possibilitando-lhes mais tempo para ajustar a mira Ao aproximar-se, elas desligavam seus motores, passando a planar até o alvo Fazendo com que os alemães no chão escutassem apenas o fantasmagórico som do vento passando pelas asas de tela do biplano Antes do silêncio ser cortado pelas explosões de suas bombas O barulho do vento lembrava aos soldados o som de bruxas voando em vassouras E por esta razão, os soldados alemães passaram a chamar as aviadoras de Nachthexen, ou bruxas da noite Especialmente após o contra-ataque soviético em Stalingrado no fim daquele ano Que desarranjou todo o dispositivo alemão no Cáucaso Os ataques das bruxas intensificaram-se Criando uma aura de medo e constante insegurança nos grupamentos alemães Como lembrou-se o capitão Johannes Steinhoff As da caça e comandante do segundo grupo do JG-52 Nós simplesmente não podíamos acreditar que os aviadores soviéticos que nos causavam tantos problemas Eram na verdade mulheres Aquelas mulheres não temiam nada Elas vinham noite após noite em seus lentos biplanos E por diversas vezes, não nos deixaram dormir nem um pouco Baseadas em Vladkavkaz, as bruxas auxiliaram no rompimento da linha de frente alemã no rio Terek Ponto máximo de avanço da Wehrmacht no leste Fazendo recuar o grupo de exércitos A do Marechal Wilhelm List O regimento seguiu em perseguição na direção da península de Taman Participando do rompimento da linha azul alemã na área de Krasnodar No dia 4 de fevereiro de 1943 A Marinha Soviética desembarcou sob fogo uma unidade de 800 fuzileiros em Novorossi Então ocupada pelos alemães A pequena cabeça de praia, que ficou conhecida como Malaya Zemlya Recebeu um duro contra-ataque do exército alemão Mas os fuzileiros soviéticos isolados mantiveram seu perímetro Por sua reconhecida precisão em navegação noturna Naquele mês, as bruxas da noite foram destacadas para realizar missões de suprimento dos fuzileiros na estreita cabeça de praia Nas quais destacou-se uma pequenina navegadora, Polina Vladmirovna Gelman Cuja diminuta estatura a impedia de alcançar adequadamente os pedais de pilotagem Os fuzileiros soviéticos resistiram em Novorossi por 225 dias Até a liberação final da cidade em 16 de setembro de 1943 Por suas dedicadas ações naquela batalha, a tenente Polina Gelman foi agraciada com a estrela dourada de heroína da União Soviética em 15 de maio de 1946 Tornando-se a única mulher judia na história a receber tal comenda O ganho de experiência nos voos noturnos, todavia, não veio sem custos e o regimento passou por vários acidentes O mais catastrófico deles aconteceu na noite de 10 de abril de 1943 Quando o biplano tripulado por Polina Makogon e Lidia Svistunova tentou fazer um pouso no escuro chocando-se na pista contra o Polikarpov de Yulia Pashkova e Kiyuaz Dospanova, já estacionado Somente Dospanova sobreviveu à tragédia, tendo ambas as pernas quebradas mas, incrivelmente, retornando ao serviço meses depois A constante presença do regimento sobre a linha de frente fez com que o alto comando da Luftwaffe despachasse para o setor um grupo de caças noturnos Mas a baixíssima velocidade máxima dos Polikarpovs, apenas 120 km por hora, era menor que a velocidade de Stoll dos Messerschmitts alemães e poucos abates foram registrados contra os biplanos Uma notória exceção foi o feito do sargento Yosef Kochok, da décima staffel do NJG 200 que, na noite de 31 de julho de 1943, derrubou quatro Polikarpovs, paralisando todo o regimento em seguida Condecorado com a Cruz do Cavaleiro poucos dias depois, Kochok ficou conhecido como o Caçador de Bruxas O sucesso das Bruxas da Noite não passou despercebido por Moscou e, num atestado de competente liderança da capitão Berchanskaya Seu regimento foi elevado ao patamar da Guarda, a elite militar soviética, sendo rebatizado o 46º Regimento de Bombardeio Noturno da Guarda Usando no peito suas merecidas insígnias da Guarda e com seus novos uniformes femininos modelo 1943 As aviadoras continuaram dando apoio ao avanço soviético pela península de Taman até a realização dos desembarques anfíbios através do Estreito de Kersh em novembro de 1943 De lá, no primeiro semestre de 1944, elas participaram da liberação da Crimeia e do porto de Sevastopol cuja guarnição alemã se rendeu em 12 de maio Com a conclusão da campanha da Crimeia, as bruxas foram movidas para a Bielorrússia pela primeira vez sendo colocadas no palco principal das ações enquanto o Exército Vermelho preparava-se para executar a Operação Bagration A partir do dia 23 daquele mês, os soviéticos executaram uma imensa ofensiva contra o grupo de exército centro-alemão e o regimento foi colocado sob ordens do 2º Front da Bielorrússia do general Georg Zakharov participando da liberação de Mogilev, Minsk e Bialystok Em agosto, as bruxas já se encontravam operando sobre território polonês tomando parte na ofensiva até as margens do rio Vístula, em Varsóvia Foi quando a tenente sênior, Nadezhna Vasilievna Popova, estabeleceu o recorde regimental de missões numa única noite tendo decolado o impressionante total de 18 vezes Em 26 de outubro, a capitão Maria Vasilievna Smirnova, comandante do 3º Esquadrão juntamente com sua navegadora, a tenente Evdokya Borisovna Paska foram agraciadas com a Estrela Dourada de Heroínas da União Soviética por terem cumprido 805 missões de combate O 3º Esquadrão das Bruxas da Noite havia se mostrado o mais aguerrido até então tendo realizado 10 mil das 25 mil missões voadas pelo regimento Em 12 de janeiro de 1945, o Exército Vermelho iniciou mais uma grande ofensiva para tomar a Prússia Oriental Alemã e chegar ao rio Oder, última grande barreira natural antes de Berlim Continuando sob ordens do 2º Front da Bielorrússia, agora sob comando do Marechal Konstantin Rokossovsky as bruxas inicialmente acompanharam o avanço rumo norte até o Mar Báltico bombardeando o perímetro defensivo alemão ao redor de Danzig Posteriormente, no fim de março, deram apoio às vanguardas soviéticas que avançavam sobre Staten para isolar Berlim de qualquer contato com as tropas alemãs na Noruega e cortar suas rotas de fuga para o Mar Báltico Quando a Alemanha assinou sua rendição final em 8 de maio as bruxas da noite estavam estacionadas em Brun, na região de Mecklenburg encerrando lá sua bem-sucedida epopeia na Segunda Guerra Mundial Após a rendição japonesa em setembro, em 15 de outubro de 1945 o 46º Regimento de Bombardeio Noturno da Guarda foi debandado e a maior parte do seu contingente passou para a reserva com algumas aviadoras seguindo em serviço burocrático até os anos 50 Ao todo, as bruxas da noite haviam despejado 3 mil toneladas de bombas sobre o inimigo ao longo de 28.676 horas de voo, em quase três anos de ação ininterrupta, sem descanso A recordista de missões foi a tenente-sínior Irina Fyodorovna Sebrova que voou o impressionante total de 1.008 surtidas Em seu ápice, o regimento chegou a operar com 40 tripulações e durante a guerra perdeu 32 integrantes, bem como 28 aeronaves Como a norma soviética da época considerava todos os desaparecidos como potenciais traidores e colaboradores com o inimigo, tornando-se indignos de homenagens estatais A antiga comissária política do regimento, a tenente-coronel Evdokia Haskevich coletou doações e refez todo o caminho de guerra das bruxas da noite localizando os corpos de todas as aviadoras mortas e sepultando-as propriamente para manter íntegra a memória da unidade O regimento de bombardeio noturno foi o único dos três criado por Marina Raskova a permanecer inteiramente feminino até o final da guerra E no total, 23 bruxas da noite foram condecoradas com a estrela dourada de heroína da União Soviética De longe, tornando o regimento a mais condecorada unidade feminina da história militar mundial Em adição, após a queda da União Soviética duas navegadoras, Alexandra Akimova e Tatiana Sumarokova foram agraciadas com a estrela dourada de heroína da Federação Russa na década de 90 E a navegadora kazaki Rywas Dospanova foi condecorada com a estrela dourada de heroína do Cazaquistão em 2004 Tendo superado todas as dificuldades do treinamento e preconceito dentro do serviço militar as bruxas da noite asseguraram para si uma trajetória invejável de sucesso e resiliência tirando alto rendimento de uma aeronave ultrapassada e instrumentação extremamente limitada tornando-se o maior espelho da capacidade feminina de combate na Segunda Guerra Mundial Gostou desse vídeo aí? Então manda um pix pra gente ou colabora com a sala de guerra lá no Apoia-se Assim você retira sua recompensa e entra pro grupo VIP do WhatsApp Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você quiser os livros que eu uso pra fazer esses vídeos, eu vou deixando o link deles bem aqui embaixo Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei pra você Se inscreve aí no canal e badala o sininho pra não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra